É fundamental que esses eventos culturais não aconteçam somente em lugares turísticos. E uma rodoviária é um lugar ideal. Aqui é uma rodoviária que sai ônibus para as cidades, mas também para os bairros. Então a pessoa estaria aqui, está indo embora e tem um momento que ela para e ela assiste a poesia. O Islam é um espaço de fala, onde você vai vir, vai desabafar e ser ouvido principalmente. Vai falar esse texto, vai reverberar e vai contaminar e espalhar essas ideias de tolerância, de respeito ao próximo. Então o Islam é para todos. Qualquer pessoa pode vir e falar. Coisas que outras vertentes, outras culturas não conseguem agregar, o Islam abraça todos. Quando você vai batalhar, as pessoas estão todos dentro dos seus olhos. Então de alguma forma, a gente acaba tendo olhares a mais, porque as pessoas ficam esperando coisas boas de nós. Então a gente tem que não praticar o bem, a gente tem que ser o bem. O Islam geralmente é feito por pessoas que estão de fora dos privilégios aí. Então são jovens, mulheres, negros, latinos, imigrantes, refugiados. Então acaba saindo de maneira recorrente a denúncia social, a denúncia da sociedade em relação a preconceitos. Quero deixar bem claro, quando a coisa tá preta, vira culpa. Eu não sou alvo, mas a bala perdida gosta da cor escura. Capoeira não é esporte ensinado na escola, se mantém cultura branca de ir chutar uma bola. O que importa é essa morte? É só mais um sem sorte, que veio só do norte e que não tem daqui o porte. Na selva, descarregando as ideias do privói do Celta, eu represento a favela. E ninguém perdoa nossa carne, eu vi vários Jesus Cristo apanhando no corpo de zumbi dos palmares. Enquanto vocês diziam que odiavam os cultos africanos, o candomblé, por causa da galinha morta. Mas na janta, comia bife, usava jaqueta de couro e a de frango a sua torta. Mas que fique bem claro, que a coisa tá tão preta, a coisa tá tão preta, mas tão preta. Tão preta, tão preta, tão preta, que mais nada vai passar em branco. Pequenas calças pra quem não segura o rojão, e tá todo mundo segurando por livre e espontânea pressão. Mas tá suave, né não? Cada um com sua cruz, seu calvário e seu caixão. Olho por olho, dente por dente, quem sabe nesse caos nós se encontrem na contramão, mas você tem que passar a vida inteira dizendo que não, não, não. A figura da mulher também por ser mãe, também por ter esse contexto de acolher, né? É uma poesia diferenciada, a mulher ela sofre opressão o tempo inteiro, então é o momento onde ela tem também pra falar. E mostrar pra muitos caras também que olha, o que você faz eu não gosto, eu não acho legal, então... É, eu não vou bater de frente com você, mas me respeita através da minha poesia. A gente cresce aprendendo, em quem tudo detém é os boy, filhão, todo maluqueiro que expõe arte é herói. Estamos aqui pra agir, pra gritar cada frase e fazer você ouvir. Com uma mão seguramos a caneta, com a outra cerramos o punho. A faceta da islâmia é fazer revolução. De novo, o mesmo assunto é que sem ignorar até osso. A gente até pensa não meter o louco. Mas vocês não se orientam. Vamos repetir o assunto. A faceta do mundo, porque estamos atentos. E hoje, hoje joga o nome do seu próprio mestre no abismo. Com seu falso moralismo, racismo, xenofobismo. Peso da sua, mal resolvida, recatada inércia. Recebe uma miséria em fruto do seu trabalho. Quem desvia a verba se torna um milionário. Temos o direito a não sermos carentes. Pela resistência da cultura, só o canto e a gente aqui. Aqui, meu parça, ninguém vê estrela, é só cinza. Tratante, me chamou. Aqui está o trato, eu trouxe-lhe o queijo. Mas de vez em nunca, por um triste não saiu beijo. A arte me leva outros mundos, homos desconhecidos. Processo interno profundo, sem ela estaria perdido. Pra mim não existe chegada, o que vale é minha partida. Partir é meu novo caminho, quando não existe destino.